Você quer fazer alguém pensar muito em você? Então, preste atenção nessas dicas espirituais. Primeiro, salve este vídeo para usar quando precisar. Mas antes, um aviso importante não faça isso com pessoas que tenham um parceiro, que estão noivos, que têm uma namorada, que têm um namorado. Porque essa declaração é tão poderosa que eles não se importarão em deixar seus relacionamentos. Agora, para se conectar com todas as energias que o universo tem para você, toque no mais aqui na foto do meu perfil e conecte comigo. A espiritualidade permitirá que você penetre nos pensamentos dessa pessoa de forma profunda, tornando impossível para ela parar de pensar em você. Não importa se vocês têm conversas diárias ou apenas se olham. Para começar, escreva nos comentários Obrigada, Universo, por essa mensagem. Mas para ter certeza que essa mensagem realmente é para você, vá ao botão de compartilhar no WhatsApp. E o sétimo contato que aparece para você é alguém com foto de casal no perfil. Agora vamos à afirmação Feche sua mão e pronuncie rapidamente a seguinte frase. Não importa o que você faça com quem você está e o que você está fazendo, eu sempre passo pela sua mente. O poder do pensamento te trará até mim. Eu influencio e controlo seus pensamentos mesmo quando você vai dormir. O Universo já conhece o nome da pessoa que te pertence. Repita o nome dessa pessoa quatro vezes, mantendo a mão fechada em seguida. Abra lentamente a mão e sobre sua energia positiva em direção ao Universo. E não se esqueça de me agradecer nos comentários. Obrigada, Universo.